Olá gente, graça e paz. Esse período de pandemia que nós estamos enfrentando é um período muito difícil em nossas vidas. Enfrentamos fome, peste, guerra política, enfim. São coisas que nos deixam com o coração às vezes muito turbado, preocupado. Muitas das vezes tira até o nosso sono, não conseguimos dormir. Mas tudo isso, tudo isso, se Deus quiser, se for a vontade dEle, Ele pode cessar. Só que há um segredo. E o segredo, gente, é nós se humilhar, é nós orar, é nós buscar a presença de Deus. Porque no livro das crônicas está escrito, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha que coisa linda. Quando nós se voltarmos para Deus, Ele cessa tudo isso que está acontecendo. É por isso que uma certa vez Jesus conversando com os seus discípulos, Ele disse lá no livro de João 14, capítulo 1, O segredo, gente, é acreditar em Deus, porque somente Ele pode cessar tudo isso que estamos passando. Fique na paz, que Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus. Abraço.